Olá, gurias e gurises, tudo bem? E esse é um vídeo que muitas pessoas estão me pedindo há muito tempo. Desde quando eu gravei, acho que o primeiro vídeo sobre bicarbonato de sódio. Deve ter uns dois anos esse vídeo. Eu não tenho muita certeza disso, mas creio que sim. E bicarbonato é algo que eu sempre usei. E desde então, depois desse vídeo, eu venho recebendo mais e mais perguntas, comentários positivos e negativos, que faz parte, mas acima de tudo dúvidas. E é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu sempre cuidei da minha pele, desde novinha, desde a adolescência. E eu sempre usei, por muitos anos eu venho usando bicarbonato de sódio. Nem que for ali em uma esfoliação semanal, na limpeza de pele, ou compondo uma máscara, não sei. Mas, eu sempre tive a pele muito oleosa e nada sensível. E acima de tudo, eu sempre cuidei muito da minha pele. Eu conheço a minha pele e sei o meu limite, sei até onde eu posso ir estimulando ela. Tudo bem que às vezes eu faço algumas coisas que deixam o pH da minha pele desregulado, e aí ela descama, ou ela fica com bolinha, não sei, fica com alergia. Mas, tudo que eu faço é por minha conta e risco. Depois de que eu postei sobre o bicarbonato, eu até procurei nem postar mais sobre o uso dele, mas eu ainda uso, porque eu gostaria mesmo de fazer este vídeo aqui, que é alertando sobre o uso do bicarbonato. Ou então, usar o bicarbonato com um pouco mais de cuidado. Não vamos aí, gente, banalizar o uso dele. Ele pode ser benéfico, sim, para quem tem pele grosseira, para quem tem pele oleosa, para quem tem pele resistente, peles com manchas. Mas, ele também pode ser um vilão, se usado de forma incorreta. Para quem tem a pele muito oleosa, nada sensível, pele grosseira, e quer usar o bicarbonato pela primeira vez, não sabe muito bem por onde começar. A primeira coisa que você precisa fazer é um teste alérgico e ter a certeza de que a pele não vai irritar, de que a pele não vai rejeitar esse ativo. Você pode misturar um pouquinho de bicarbonato, uma colher de café e um pouquinho de água, ou até mesmo no teu sabonete. Ali mistura na mão e esfolia um pouquinho da tua mão, ou então esfolia um pouquinho do teu pescoço. Deixa 5 minutos e retira, só para ver como que a tua pele vai se adaptar. Não ficou vermelha, não ficou irritadinha, não deu coceira, nem bolinha? Ok, então aplica o teu primeiro esfoliante. Vamos falar de esfoliação, né? Faz a misturinha novamente ali com o teu sabonete, tudo na mão ali, na hora mesmo, e aplica o teu esfoliante. Não esfolia na região de olhos, e também quando tu for esfoliar, falando aqui a primeira vez de uso, coloca pouca pressão na tua pele. Colocou o esfoliante ali, faz devagarinho, faz de leve, faz com calma. Não esfolia com muita pressão, tipo assim, a tua pele vai ficar muito irritada ali já na primeira vez, e isso não é legal. Aí, continuando, como é a primeira vez, tu esfoliou, retira toda da tua pele, não deixa repousando. E aí, na semana seguinte, tu repete a tua esfoliação. Esse é o lance, sabe? Vai com calma. Não esfolia todos os dias, ou não esfolia dia sim, dia não. Eu já fiz, sim, esfoliação dia sim, dia não, dia sim e dois não. Aí, de novo, né? Dia sim e dois não. Porque, como eu falei, a minha pele, além de ser muito grosseira, muito oleosa, eu conheço a minha pele. Eu sei até onde eu posso ir. E quando eu trato a minha pele para clareamento, com ácidos, que eu sinto que a minha pele está muito sensibilizada, eu não uso com frequência o bicarbonato. Eu deixo para usar ele em uma máscara facial, por exemplo. Eu não faço esfoliação com ele. Então, um exemplo de máscara facial. Um pouquinho de bicarbonato, a mesma ali, uma colher de café, e a mesma medida de argila branca. Mistura com água, ou então com soro fisiológico. Aí, deu a liga ali na mistura, aplica a tua máscara no rosto e deixa por cinco minutos apenas. Por quê? O bicarbonato, ele vai agir rapidamente na pele e profundamente. Se tu deixar num tempo ali ideal de uma máscara facial, de uso normal, dez minutos, quinze, vinte, a tua pele pode irritar. E isso, novamente, não é legal. Não é viável que a pele irrite. É preciso que a gente entenda que qualquer produto, qualquer ativo, qualquer tratamento, os resultados não serão na hora, na semana, na semana seguinte. Principalmente quem tem manchas de pele, que é o que eu mais recebo dúvidas com relação ao bicarbonato. Eu tenho manchas de pele, agora elas estão mais controladinhas, mas com esse calor, eu já senti que deu uma escurecidinha de leve aqui, bem nessa região, que é o que eu sempre tenho. Eu não uso base, eu não escondo, então pra mim não tem problemas nenhum. Uso muita proteção solar, com certeza. Na verdade, manchas de pele, resultado de clareamento, é uma junção de componentes. É uma junção, é uma rotina diária. É um cuidado diário também. E pode sim colocar o bicarbonato ali pra compor essa tua rotina, desde que seja com muitos cuidados, como eu venho falando nesse vídeo. É indispensável que a gente respeite os limites da nossa pele. Mesmo que tu precise um clareamento logo, ou tu queira um clareamento logo, a gente sempre quer, mesmo assim respeite a tua pele. E se tu usar o bicarbonato, procura hidratar a tua pele. Se possível, logo depois, ou da tua esfoliação, ou então da tua máscara. Essa hidratação, ela vai regenerar a tua pele e vai fortalecer a tua pele. Porque assim, na próxima aplicação, repito, seja de uma esfoliação ou seja de uma máscara, a tua pele vai estar um pouco mais fortalecida. Então, ela vai responder um pouco melhor ao estímulo ali do momento. E pra quem me pergunta, quando eu falo de bicarbonato, qual é o que eu uso? Eu uso aquele do supermercado mesmo. Coloco ali no meu potinho, deixo lá no meu banheiro. E sempre que eu desejo na esfoliação, às vezes até eu uso bicarbonato no ato de lavar a pele. Geralmente à noite. Eu lavo o meu rosto com um sabonete, normalmente, e coloco ali polvilho um pouquinho de bicarbonato e termino a minha limpeza. Eu vou voltar a postar sobre bicarbonato, algumas tiquinhas, algumas receitinhas que eu venho testando. Eu quero sim, com muito prazer, compartilhar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.